Agora mais uma informação internacional. Pela primeira vez, Israel e duas nações do Golfo Pérsico assinaram acordos de paz mediados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente americano disse que os pactos vão mudar o curso da história e que este é o amanhecer de um novo Oriente Médio. Donald Trump recebeu o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e os ministros das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein. E afirmou que mais tratados de paz com outros países árabes virão.